No Oriente Médio, o intenso conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrou no terceiro dia. Mais de 1.300 foguetes já foram lançados contra o território israelense. E o país respondeu, matando quatro líderes do Hamas na faixa de Gaza. Os ataques entre Gaza e Israel continuaram na quarta-feira, na maior onda de violência desde 2014. Centenas de pessoas ficaram feridas, pelo menos sete israelenses e mais de 60 palestinos foram mortos. Desde a noite de segunda-feira, quase 1.300 foguetes foram disparados em direção a Israel. A maioria foi bloqueada pelo sistema de defesa. Mas na cidade de Isderot, no sul do país, um prédio foi atingido. E uma criança de seis anos morreu. Israel respondeu atingindo a faixa de Gaza. Este foi o terceiro prédio derrubado por caças israelenses. As forças armadas do país emitem alertas antes dos ataques para avisar a população civil. Nesta quarta-feira, os bombardeios se concentraram nos locais onde vivem líderes do grupo terrorista Hamas e nas regiões de onde os foguetes foram disparados. O Hamas comunicou que quatro de seus líderes morreram nos ataques. Estamos a 40 quilômetros de Gaza, na cidade de Ashdod, que vem sendo alvo dos foguetes do Hamas constantemente. Essa casa foi atingida, mas graças a sirenes, a família que mora aqui conseguiu se proteger e saiu com ferimentos leves. Mas a tensão continua. Muitas famílias estão passando as noites em claro, com medo de mais ataques. Esta família brasileira, que se mudou para Israel há dois anos, diz que passa por momentos difíceis. Olha! Abaixa, filho, abaixa. É desesperador, porque é muito, é muito, é tenso. E a gente... É que eu moro do lado aqui da sirene e a sirene, quando toca, arrepia desde o pé até, sabe, os cabelos. Como o nosso prédio é antigo, nós não temos bunkers. Bem, filho, a gente vem direto aqui, para o meio da nossa escada, onde nós nos juntamos aqui. Todos ficamos abraçados aqui, esperando a sirene parar de tocar. A gente escuta as explosões quando tem a interceptação do míssil. Essa é a vista da janela da brasileira Esther Shmanovic, que vive há 24 anos no país. Olha, está vendo aquelas lucinhas piscando? Vai, Gaza. Olha, fazem duas noites, já que a gente não dorme. Eles estão mexendo com os nervos da gente. Eles mandam um, depois de uma hora eles mandam outro. Ontem caiu de uma vez, de uma vez 50 mísseis. Para este cientista político, os alvos de Israel são os terroristas baseados em Gaza. Ao passo que os foguetes lançados pelo Hamas podem atingir qualquer um. Israel está atacando alvos militares da Jihad Islâmica e do Hamas de forma cirúrgica, mirando em alvos militares. E o que Israel está fazendo agora, ele está utilizando da sua força aérea para cirurgicamente tentar atingir aqueles que estão atirando esses foguetes contra Israel. Alon Lave, consul-geral de Israel em São Paulo, afirma que o conflito só vai terminar quando o Hamas estiver sob controle. Estamos prontos para continuar este conflito até o Hamas, que vai parar a violência. Precisamos resolver esta violência do Hamas. Precisamos resolver esta realidade onde o Hamas pode decidir lançar foguetes contra Israel. Nós queremos parar esta violência. A esperança que vai terminar e vai terminar o mais rápido que seja possível. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou agora há pouco por meio de uma rede social sobre a situação em Israel. Ele afirmou que é absolutamente injustificável o lançamento indiscriminado de foguetes contra o território israelense.